É isso aí pessoal e vamos a mais uma notícia. Gleisi em bola e eventual sucessão de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Possível indicação ao STF deve abrir vaga em pasta estratégica do governo federal. A possibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomear o ministro da Justiça Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal desencadeou uma série de especulações em Brasília sobre quem poderia sucedê-lo em uma das pastas mais cruciais do governo federal. Em meio à demanda por maior representatividade feminina no órgão de poder, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, começou a ser mencionada nos bastidores como uma possível candidata à pasta de Dino. No entanto, ela própria já informou a interlocutores que pretende permanecer à frente do partido. Com a falta de uma figura clara para substituí-la na presidência do PT, a eventual sucessão de Flávio Dino ficou ainda mais incerta, embora a indicação dele para o STF ainda não esteja confirmada e continue sendo um tema recorrente nas conversas públicas na capital federal. Gleisi, uma advogada que atualmente exerce o cargo de deputada federal pelo estado do Paraná, tem mandato como presidente do PT até o final do próximo ano e planeja se concentrar nas campanhas das eleições municipais durante esse período. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a presença de vocês e até a próxima.